Eu não caibo mais nas roupas que eu cabia Eu não encho mais a casa de alegria Os anos se passaram enquanto eu dormia E quem eu queria bem me esquecia Será que eu falei o que ninguém dizia? Será que eu escutei o que ninguém ouvia? Eu não vou me adaptar 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 Eu não tenho mais a cara que eu tinha No espelho essa cara já não é minha Mas é que quando eu me toquei achei tão estranho A minha barba estava desse tamanho Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar Não vou me adaptar Não vou me adaptar, não vou me adaptar, não vou me adaptar.